Saudade Saudade Veio sem se convidar Veio sem pedir licença Fiz chorar Quando um sorriso meu Parecia tão seguro Não conhece a diferença Entre o rico e o pobre Ela vem pra qualquer um que saiba amar Não é dor que se aprenda a lidar Tem sempre a mesma força O mesmo jeito de me machucar Esconde-me Em teus braços Deus amou Dono da alegria eterna Do sorriso Do abraço E dos encontros Toda a minha Eu quero Amar Sem mais medo De sofrer Pertencer a um lugar Onde a saudade Não encontre o caminho Me deixe Em paz Aprendi Amar o meu irmão Me acostumei com a companhia É assim Nossa vida é mais feliz Se está perto Quem se ama Mas o que ninguém ensina Nem no livro Nem na escola É lidar com a dor De ver alguém partir Eu peço a Deus Peço a Deus Alguma ajuda Me ensina E Ele me diz Meu filho Eu também sofro Mas isso será o fim Esconde-me Em teus braços Deus teus De amor Dono da alegria eterna Do sorriso Do abraço E dos encontros Guarda-me Eu quero Amar Sem mais medo De sofrer Ele será um lugar Onde a saudade Não encontre o caminho Me deixe em paz Em paz Pertencerá um lugar Onde a saudade Não encontre o caminho Guarda-me Nuno da alegria eterna Do sorriso Do abraço E dos encontros 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 Encontros